Oi meu fobinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje vai ser basicamente, eu vou tentar imitar uma make da série Euphoria. Euphoria, euphoria, não sei como é que fala, mas eu vou tentar imitar uma make dessa série, tá bom? Eu escolhi a maquiagem que eu quero imitar, ela tá aqui no celular, vou pegar. Peguei, ó, vou mostrar pra vocês a make que eu quero imitar. Ela é uma make fácil, porque eu não procurei nada difícil, né, porque eu vou ter um challenge pra terminar de gravar agora. Aí, né, não pode ser difícil. Mas essa make aqui, acho que não dá pra vocês verem assim, ó, pelo celular. Mas eu vou colocar aqui na tela, pra vocês verem, essa aqui, tá bom? É um delineado rosa, uma sombrinha rosa e muitas pérolas no rosto, tá bom? Porém, eu não tenho pérola, a gente vai dar um jeito, tá bom? Então vamos começar logo essa maquiagem, pra gente não conversar muito, tá bom? Então se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem nos comentários o que você acha do vídeo. Me sigam no Instagram, tá bom? Que é esse aqui que tá aparecendo. Bora pra make. Uh! Bom, gente, eu vou começar tentando prender aqui esse mapagal que eu choro de cabelo. Eu tenho cabelo, né? Tenho cabelo e não é pouco, não. Tá bom? Vamos começar, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar um corretivo na minha pálpebra. Gente, meus, ela também não incomodou. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar um corretivo na minha pálpebra. Eu vou aplicar esse aqui da Ruby Rose, que é o da Ruby Rose Fuse, tá? Eu vou vir logo passando aqui, ó. De jeito que sem espelho. O único espelho que eu tenho é o da paleta que eu vou usar. Mas por enquanto eu estou sem espelho. Eu estou fazendo aqui na câmera do celular, tá bom? Por isso, se a qualidade tiver um pouco inferior, é porque eu estou tentando gravar na câmera frontal. Porque meu celular está dando uns bug aí. Tá bom? Aí eu tenho que me virar do jeito que eu posso. Estou pensando até em investir no celular novo pra gravar pra vocês, por conta que não está dando mais no celular. Quero que ele trava, que a câmera sai e dá maior bapapá e eu fico com raiva já, entende? Vou colocar aqui também um pouquinho embaixo pra caso a sombra cair, né? Não ficar coisado assim. Não manchar. E eu não precisar cobrir aqui quando eu for passar a base. Aqui já vai estar mais coberto, né? Aí é melhor pra quando a gente for passar a base. Que assim não tem que passar novamente, cima e tal, sabe? Essas coisas todas. Estou aqui branquela, né? E agora eu vou usar essa paletinha aqui. Que é a Trópico. Trópica Itália. Da Playboy. E ela tem todas essas cores, tá bom? Então acho que eu vou usar essa corzinha rosa. Aqui, ó. Essa clarinha e essa aqui de cima, tá bom? Pra começar a esfumar o nosso côncavo. Porque como vocês viram na foto, é um rosinha clarinho, clarinho no fundo do olho da menina. Aí eu vou vir aqui, ó. Começar aqui com rosinha só pra dar uma profundidadezinha no côncavo. Com esse rosinha clarinho. Pra não ficar uma coisa muito sem... Sem onde começou e onde terminou. Vocês estão me entendendo, né? Aí eu vou só dar aquela espalhadinha com esse rosinha clarinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou só espalhando aqui. Parando pra fazer, né? Só espalhando. Fazendo uma basezinha pro meu olho. Tá vendo? Vai ficando assim. Um rosinha mais clarinho. Porque eu só quero dar a base mesmo pro meu olho. Não quero que esse rosa pegue muito. Depois que eu fiz a base do meu olho com a sombrinha. Só uma basezinha mesmo. Eu vou vir com essa paletinha aqui, que é a Neon, da New Face. Eu tenho essa e a laranja, mas eu vou usar essa rosinha. E eu vou vir com esse rosinha aqui, ó. Com o dedo mesmo. Ó. Tá vendo? E vou passar por todo o meu olho, porque eu quero que ele brilhe inteiro. Que ele fique com brilho no meu olho inteiro. Pra ele ficar bem brilhante, cintilante. Pra na hora que eu for colocar o delineado, ficar o fundinho brilhante, sabe? Aí, ó. Eu vou só colocando aqui, depois eu vou ver o pincelzinho. Que a gente espalha a sombra. E espalha mais um pouquinho assim em cima. Tá vendo, né? Bom, gente. Próximo passo. Não encontrei o pincel que eu queria. Porque é o pincel que eu gosto de delinear. Mas eu vou usar esse aqui. Que é um pincelzinho chanfrado, ó. Não é? Não acho que dá pra vocês verem. É um pincelzinho chanfrado. Com esse batom rosa. Porque a gente vai fazer um delineado rosa. Aí eu peguei esse batonzinho aqui. Primeira coisa. Vou pegar aqui, ó. Com o meu batonzinho. Passar bastante. Ó. Tão vendo, né? Vou pegar o meu espelho aqui. Senão eu não vou conseguir enxergar nada. Ó. Vou vir mais aqui pra perto de vocês. Se vocês conseguirem ver. Aí eu vou vir, ó. Fazer o meu delineado também, né? Daí eu vou fazendo ele também, né? Vou fazendo aqui direitinho. Vai ficar assim com o rão, né? E agora eu vou fazendo outro olho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Porque eu não vou fazer com vocês. Novo vai dar certo, tá bom? Terminei. Não ficou idêntico. Mas dá pro gasto, né? Agora eu vou tentar escurecer ele um pouquinho. Vou pegar aqui, ó. Essa sombrinha rosa aqui, que é mais escura. Tá vendo? Essa aqui. Aí eu vou pegar ela e vou tentar passar em cima dele. Porque ele tá molhado, é batom cremoso. Aí também recebe. E não consigo escurecer ele um pouquinho errado. Tá vendo? Agora ele ficou bem da qual eu queria. Assim que eu queria experimentar dessa cor mesmo. E vou pro outro lado. Gente, esse vídeo ia ser uma quem fala. Mas aí eu englobei essa maquiagem. Então o título vai ser uma quem fala, mas... Maquiagem ou tentativa de maquiagem. E eu folha. Mas eu tentei. Gente, acho que eu desisti. Desse brilho aqui. Não deu muito certo, não. Não gostei. Vou tentar... Vou tentar finalizar a minha pele aqui. Com esse glitter aqui mesmo. E vou tentar fazer o glitter caindo aqui. Bom, gente. Basicamente meu olho vai ficar assim. Eu desistir dos brilhos. Tirei tudo. E agora eu vou colar meu cílio. Tá bom? Vou colar meu cílio. E... Vou fazer uns glitter caindo aqui. Porque eu quero uma coisa bem purpurina. Tá bom? Vou colar meu cílio agora. O meu cílio é esse aqui que eu tô usando. Eu não lembro o nome dele. Mas é esse aqui. Se eu lembrar eu coloco aqui na tela pra vocês. Tá bom? Vou colar meu cílio e já volto. Aí eu coloquei a cola no cílio. Tô esperando secar um pouquinho. E vou fazer minha pele também. Porque o foco desse vídeo não é pele. É o olho mesmo. É a maquiagem em si. Então vou fazer minha pele. E quem quiser ver como eu faço minha pele. Já tem vídeo. Tá bom? Vou deixar linkado aqui pra vocês irem ver. Aqui no card. E... No card. Nesse ou nesse. Tanto faz. Eu não sei qual é. Mas eu vou deixar linkado minha preparação de pele pra vocês. Tá bom? E depois eu apareço aqui novamente. Com meus cílios colados. Minha pele devidamente feita. Voltei com a minha pele feita. E agora eu vou colar meu brilho aqui embaixo. Gente, eu vou colocar o nome desse vídeo. Maqui e fala mesmo. Que eu tô só falando, falando, falando. E eu não tô fazendo nada. Nada mesmo. Porque essa maquiagem é um brilho. Aí eu uso gloss. Que é mais fácil de tirar depois. Tô entendendo, né? Mas é. Esse glitterzinho roxo. Que eu acho que tá bonitinho. Ó. Tá bonitinho? Carnaval. Sim, continuando, gente. É. Eu tava muito desanimada. Eu tirei um tempo aí. Aqui no YouTube vocês não sentiram isso. Porque eu tinha gravado o vídeo já. Aí. Eu não tinha sumido daqui. Porque eu tinha gravado o vídeo. Eu já não tinha gravado. E tal. Várias coisas, sabe? Mas no Instagram. Eu dei uma sumida geral. Acho que vai ser uma semana inteira. Sem postar nada e tal. E. E isso foi por conta que eu tava meio desanimada, sabe? Tava muito desanimada com o Instagram. E gravar vídeos e tal. Porque não é bom, sabe? Tá recebendo críticas. Essas coisas assim. Tá ali no seu cantinho. Não tá mexendo com ninguém. Tá fazendo seu trabalho ali certinho. Postando suas coisinhas. E. Vem pessoas que. Só. Só pra te atingir mesmo. Vem falar as coisas, sabe? Te criticar. Por alguma coisa. Que você postou. E tal. E desaponta muito, gente. De verdade. Muito, muito, muito mesmo. Eu já pensei em desistir. Várias vezes. Várias vezes. Porém Eu sou forte Não é que eu seja forte Eu tento ser mais forte Porque é o que eu quero É o meu sonho de ser isso E eu não vou deixar de fazer o que eu quero Por conta de críticas de algumas pessoas É isso que eu quero passar pra vocês Que vocês não deixem de fazer as coisas que vocês querem Não desistam dos sonhos de vocês Por conta da dificuldade das pessoas Que vão falar sobre isso Não desista É isso, não desista O maquiagem vai ficar assim Cansei de me maquiar hoje, eu tô com TPM Mas eu vim gravar Aí eu vou Ainda de gravar o meu chefe de agora Acionou a maquiagem de carnaval Mas o vídeo de hoje foi esse Maqui fala, conversei com vocês bastante E é isso, tá bom? O maquiagem ficou assim Agora eu vou só passar um lip tint Um glózinho Só um brilho na boca Mas é isso, gente Obrigada por ter assistido até aqui Também aguentado, né? Nessa maquiagem feia Que eu já não tô pra maquiagem Eu já cheguei à conclusão Que eu já não tô pra maquiagem Uma mosca Põe na minha cara Eu tô com ódio já Não tô pra maquiagem Mas é isso, gente Um beijo No coração de vocês E até a próxima Tá bom? Tchau